Eu nem acredito que eu estou gravando esse vídeo, não acredito que estou gravando esse vídeo Hey baby, tudo bem bem bem? Tudo bem meu bem? Então beleza, no vídeo de hoje amiga, no vídeo de hoje eu venho trazendo tudo pelo meu cantinho Cara, eu já tinha desistido da ideia, eu falei não, desisto né? Que acompanha os vlogs aqui, viu que eu entrei em obra, já tenho uns aninhos nessa casa e foi, nossa, foi muita loucura E eu fiquei sem ter um espaço para trabalhar, eu tinha espaço para trabalhar desde o começo, mas eu fiquei sem O primeiro espaço, eu abri mão, o primeiro espaço que eu montei aqui para trabalhar, abri mão Para fazer o quarto dos meus filhos, porque eu engravidei, aí tive mais um neném, eu tenho 12 filhos, um 17 e um de um ano e pouquinho E fiz um outro lá e não deu certo, muito barulho, desisti, falei que, ah, desisto, entendeu? Vou botar as coisas aqui nesse quarto que não faz barulho e vou ver o que vai dar Nesse vamos ver no que vai dar, eu deixei na mão de Deus, amiga, falei, Deus, está na sua mão Me guia, me ilumina e agora a gente tem cantinho, gente, ele iluminou, sabe que é Deus maravilhoso Muito obrigada, senhor, só tenho gratidão a ti na minha vida E também quero agradecer você, amiga, que me acompanha já há muito tempo e sabe como é que é pedreiro aqui para fazer as coisas Mas agora a gente tem cantinho, vou mostrar tudo para você, vai! Seja bem-vinda ao meu cantinho, a porta aqui faz barulho, não tem jeito, gente Mas, entrando no cantinho, a primeira impressão que a gente tem aqui, onde está o sofá Temos essa parede com pisca-pisca, bem raiz, quem lembra, gente, quando eu usava isso aqui? Ih, olha, que lindo! Voltei a usar, eu estava doida para usar e não sabia como, mas aqui ficou, ó, perfeito Aqui a gente tem um trocinho para pendurar roupa, onde eu boto os meus roupões Aqui tem uma mesinha, ó, com esse fio maravilhoso, porque não temos tomada ali para ligar o pisca-pisca, né? Então não tem jeito Iluminação, microfone E aqui nós temos a cortina, quem lembra dessa cortina? Também bem raiz, lembra? Quando eu gravava com aquela parede preta de cabeirinha, essa cortina ficava na parte de trás Agora, ó, eu coloquei pisca-pisca nela e ela também acende, né? Porque eu sou louca do pisca-pisca, peraí que eu vou mostrar Olha, gente, que linda que ela fica, ó, onde eu estou fazendo os looks, né? É nessa parede aqui Ali está o violão do meu marido Eu botei ali para tampar um buraco que está atrás da parede, ó Está vendo? E deu um super charme também, eu achei que ficou muito combinando, né? Muito combinando com essa parte aqui do estúdio E aqui, ó, nós temos as iluminações Então aqui, ó, tem o softbox, o ring light E aqui atrás ficou o meu painel Então quando eu quero gravar no fundo branco ou colorido Eu vi a iluminação para lá E essa parede aqui, ó, ficou uma parede vazia Onde eu boto a toalha, penduro alguns equipamentos, ó E aí a gente volta para cá Então, amiga, me conta o que você achou desse cantinho Gente, está muito raiz, eu estou muito feliz Ele está bem simples, assim, não planejei nada Foi tudo acontecendo Coloquei o sofá para cá, coloquei meus quadros Aí fui arrumando as coisas na casa E fui encontrando, né? Nossa raiz aqui, ó Olha, fui encontrando as coisas, assim, que eu fui usando E fui falando, não, vamos botar lá, vamos botar lá, vamos botar lá Um super beijo, até a próxima Tchau, fui! Mas eu volto, hein?